Alô meus amigos, alô minhas amigas, aqui nós estamos para mais um vídeo para vocês e hoje nós estamos aqui, nós nos encontramos no sítio Cabeceira do nosso amigo Barreto, aonde nós vamos mostrar para vocês uma plantação de rosas muito bonita aqui que o Barreto tem aqui, nós vamos mostrar para vocês a produção, o plantio e o empacotamento das rosas, e para isso nós já nos encontramos aqui, Barreto não está aqui, mas ele já deu autorização para nós, o filho dele, o Igor Barreto já está aqui e o gerente da fazenda aqui, o João Paulo, e para isso eu já encontro a minha produção aqui, o Sr. Walter Emílio da Fonseca, bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, boa tarde, boa noite, olha, fica atento aí no canal que vai estar hoje florido, colorido? Colorido, hoje é colorido, hoje é colorido, hoje é colorido, hoje o canal é colorido, e nós já se encontramos também aqui com o nosso doutor Douglas, bom dia, boa tarde, boa noite Douglas! Bom dia, boa tarde, boa noite galera, eu peço licença para vocês, deixar a gente entrar dentro da casa de vocês aí, que um ótimo vídeo hoje a respeito de um roseral aqui, aqui no sítio do Barreto, então galera, curte aí, deixa o joinha, deixa o seu comentário, nosso canal é Wagner Colorido! E para isso também já nos encontramos com o nosso amigo, o Arcelino mais conhecido por Mato Grosso! É nóis aí, é nóis aí gente, eles estavam falando a respeito de colorido e eu estava aqui referindo outra coisa, hoje é colorido e cheiroso, hoje só vai dar cheiro depois que nós entramos lá, viu? Valeu gente, para vocês tudo de bom, tudo de bom para vocês do mundo inteiro, valeu! Eu desejo tudo de bom para cada um de vocês! Realmente, nós vamos agradecer muito primeiramente a Deus, vamos agradecer a toda essa equipe, essa produção minha que está aqui, e nós já estamos aqui, enquanto isso, o meu cinegrafista, bom dia, boa tarde, boa noite meu cinegrafista! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo beleza? Tudo ok! Vamos de cara, logo de cara, já sou o Valto, eu quero mandar um alô lá, sabe para onde? Lá para Portugal, distrito de Setubal! Vamos mandar um grande abraço para Danila Sofia, o Paulo Ricardo, o esposo e a fila Sofia! Um abraço! Vamos pessoal! Um abraço aí galera! Um abraço para todos nossos origens! Aproveita e manda um alô para o Pietro, que mora lá em Portugal! Ô Pietro, um abraço! Pietro, um abraço aí! O Vlad mandou um abraço para você, viu? Um abraço para o Vlad! Parabéns para o Vlad também hoje, né? Vlad, um abração para você aí, que é o filho do Sobalto e do Rio da Fonseca, o nosso produtor, um abraço para você, parabéns, que esse matrimônio aí permaneça por muitos e muitos anos de vida na presença do Pai Celestial! É isso? Ele é pai do Pietro! É o pai do Pietro! Parabéns! E agora, o meu cinegrafista vai dar uma panorâmica nesse lugar maravilhoso, bonito e cheiroso! Seu peito! E aí Se inscreva. 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 no canal. Na verdade. Se inscreva. O canal. Estão aqui. De dois manejos. É por cima. Está vendo. Esse escando assim. Por aspersão. Certo. Ela tem o timer. O determinado horário. Ela ativa um lote. Termina aqui. Ativa outro. E ativa de baixo. Setor por setor. em frente, setor por setor. E também embaixo dá para você ver o cano preto para o gotejamento. Tá vendo? Ela pinta no pé também. É mesmo. Aí, ó. O caninho preto. É empigo, empigo, né? Gotejamento chama? Gotejo. A expressão em cima e o gotejamento embaixo. Legal. Interessante. Barretinho, vem cá comigo. Oi. Então quer dizer que essa água ela sai aqui, sobe aqui e joga nos dispersores? Isso, na dispersão por cima e também no gotejo por baixo. Toda a água que vem daqui é do baçulha ali embaixo. Produção, ficou contente? Sim. Agora nós já tiremos as nossas conclusões. Já tirou as conclusões? Vem comigo que nós vamos lá no barracão agora. Tchau, tchau. Agora eu já estou aqui dentro do barracão aqui. Eu já se encontro aqui com a Silvana, com a Maria Parecida e a Elidielidna. Clédina, Clédina, né? É isso? Então nós vamos chegar aqui junto com o Barreto aqui. Nós já estamos aqui no local aonde que essas rosas que saiu de lá do plantio, vem pra cá e o Barreto e mais o João Paulo, mais a nossa produção, vai explicar pra vocês o procedimento, como funciona pra ir direto pra sua casa. Barretinho e João Paulo, qual que seria o procedimento agora? Explica pra mim. Então, aí a rosa sai lá da estufa, vem pelo trator aqui. João Paulo que traz. João Paulo que traz, isso. Aí deixa ali na cana fria, dentro das caixas brancas. Aí liberando pra elas, vão pegando mais dentro da cana fria. Coloca aqui, aí já separa por tamanho, separa por cor e já vai embalando, fazendo os buquezinhos. Depois feito os buquês, coloca nas caixas dos coxos, que a gente chama. Os coxos vai separando por lote, depois já vai montando, passando pro computador, vai pro sistema, depois já monta os carrinhos e deixa na cama fria, aguardando a temperatura, até chegar o caminhão pra mandar pro lâmpada. Pessoal, você aí, ó, da escola estadual Júnior Brunão, problema Zaletti, a criançada que não conhece o sistema, então vocês vão vendo agora como que funciona. Porque agora nós vamos levar ali, o Barreto vai junto comigo, o João Paulo também já fez junto comigo, nós vamos mostrar pra vocês que é um procedimento bastante trabalhoso, porque às vezes a pessoa vai lá comprar uma rosa, fala, nossa, mas tá muito caro, mas não sabe o trabalho que dá. Desde o plantio até o procedimento, a irrigação, como que funciona, as meninas que trabalham aqui, o Barreto, mais o João Paulo. Então nós vamos chegar aqui perto da Silvana? A Silvana já tá aqui. Silvana, tudo bem com você? Essa daqui é a? Maria Aparecida, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, dá um bom dia, boa tarde ali no canal, hein? Boa tarde. Ô, Maria Aparecida, aqui você mede a rosa, é isso o Barretinho? Quanto vai mais? Mostra lá, Barretinho. Ela coloca aqui, aqui dá a medida, tá vendo? A medida aí. 30, 40, 50, 60, 70, aí ela vai apartando por lote aqui, ó. Aí ela vai colocando aqui. Isso, depois disso, o Barretinho vai te separar lá, tá vendo? Aqui é a Silvana. Isso. Tudo bem, Silvana? Tudo bem. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite lá. Boa tarde, bom dia. Boa noite. Boa noite. Silvana, aí, aqui o Barretinho deu pra mim, e agora vem pra sua mão. Vem aqui, aqui. Vem cá, Barretinho, vem cá, vem cá, vem cá comigo. Aqui, qual que seria o procedimento aqui? Poupa pra gente. Eu? Pode ser mesmo, poupa lá. Aqui vai fazer, aqui a gente faz o macinho, leva pra lá, corta o tamanho certo, e nós vamos pra embalagem, colocar no embalagem. Silvana, me conta uma coisa pra mim. Barretinho, tô vendo esse negócio de cada aqui. Isso aqui, o que que é, Barretinho? Isso aí é a hora que você coloca o galho da rosa nessa máquina que tira todas as folhas pra ficar lisinho o cabo assim, tá vendo? Tem como você mostrar pra gente como é que funciona, Silvana? Vou pegar aqui um pouquinho. Vou pegar lá, vou mostrar pro pessoal, porque aqui nós matamos a cobra. Minha luz do Barretinho! Aê, garoto! Barretinho, então essa aqui é a máquina que tira as folhas? Isso, pra deixar o barretinho limo assim. O barretinho vai ficar dessa forma aqui? Exatamente. Você tem certeza disso? Isso. É isso mesmo, Silvana? Isso mesmo. Ô, Silvana, mas o que que você tá fazendo com esse negócio na mão aí? Tipo, eu tenho que limpar aqui pra acessar aqui também, Silvana. Pra ficar desse jeito aqui? É, pra ficar desse jeito aí. Então mostra pro povo aí. Tem o espinho e tem a folha. O da hora, né? O da hora é ruim. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Sem espinho e sem a folha. Nossa. É por isso que eu falo pra vocês. Nós estamos trabalhando com o meio ambiente, com a cultura de Jacutinga. E queremos levar pra vocês o que Jacutinga tem de bom e bonito. Porque nós matamos a cobra. E matamos o Barretinho. Barretinho. Parabéns, viu? Muito obrigado. Parabéns mesmo. Agora, cadê a outra moça? Silvana, obrigado, viu? Você mostrou um trabalho muito bonito. Agora eu vou mostrar o outro procedimento. Já, já nós estamos de volta. Pessoal, realmente, como a gente prometeu pra vocês, nós estamos hoje aqui no sítio Cabeceira. E por sinal, um lugar maravilhoso. Como se diz a minha produção, um lugar pittoresco. É isso, senhor Walter? É pittoresco. Arejado. Arejado? Um cheiro de rama. Cheiro de perfume de rosa. E como a gente começou o procedimento junto com o Igor, João Paulo, lá no prontinho da roseira, passamos por procedimento, onde que mede a rosa. Olha, gente, não tem explicação. Agora nós chegamos aqui com a moça. Cleitman. Cleitman. Tudo bem? Tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Barretinho, agora aqui é o procedimento do... Isso aqui é do embalamento de rosa, né? Depois separou ali, ela corta o tamanho. Aí ela já fica aqui embalando, coloca a embalagem nossa, tá vendo? Passa dois elastiquinhos aqui e daqui já separa por tamanho e já vai naqueles coxos. Nós vamos lá já já. Onde separa por tamanho. Cleitman, e no caso, esse procedimento aqui é que você que tem todo o cuidado, todo o carinho de fazer isso. Isso. Conta pro pessoal lá, pega a embalagem, mostra pro pessoal, pode mostrar a embalagem. Ah, aqui, eu tenho que pegar o macio, botar aqui, aí eu tenho que coxar com cuidado ele aqui, dar uma amarradinha aqui nele, botar feito o macio. E a prática, Wagner? Vou fazer uma pergunta pra você aí, Barretinho, que eu tô curioso de saber. Quando ela faz aquela limpeza lá, o espinho que fica nela sai? Já sai. Por isso que já pega tudo. Já vem nisso aí pra machucar a mão. Pra não machucar a mão, né? Porque antigamente a rosa vinha com o espinho, né? Já vinha com o espinho, é. No rodapé dela aqui embaixo, né? Então é engraçado que aqui ela já limpa tudo e tira tudo. Isso aí. Isso aí. Vem comigo, Cleitman. Muito obrigado, tá bom? Você mostrou o trabalho aqui, que às vezes o pessoal lá da cidade quer saber de ter a flor cheirosa, mas não sabe o trabalho que dá. Agora nós vamos ali, onde que já tá pronto pra seguir viagem. É isso? Isso. Vem comigo. Vamos lá. Pessoal, agora nós estamos aqui de frente com os produtos do nosso amigo Igor Barreto, que é o filho do Carlos Barreto, né? Isso. Quero agradecer ao Carlos Barreto que não pôde estar com a gente aqui hoje, que ele está em uma viagem, mas ele disponibilizou o filho dele pra estar aqui acompanhar essa gravação junto com a gente, atendendo vários e vários pedidos. Então estamos aqui agora, já num local aqui, finalizando, mostrando pra vocês a embalagem prontos pra ir embora. Isso. Aí já vem uns massinhos aqui por tamanho, tá vendo? Aqui é a embalagem de 50, aí todos aqui que estão aqui é a branca de 50, né? Nessa tonalidade, nesse tamanho. Aqui já é a branca, o white majorica é de 60, tá vendo? Aí já vai em outro tamanho de coxo, tá vendo? Cada um só medida, né? Isso, aqui é de 40 centímetros, tá vendo? Aí depois vai separado por lote, aí a gente impide naqueles carrinhos. Aí manda pra câmera fria até esperar chegar o caminhão de transporte. Bom, Igor, eu sei que você está morrendo de pressa, mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer você, agradecer o seu papai, que deram o filho. Se você quiser fazer algum agradecimento, pode falar aí que você quiser, a câmera é toda sua. Não, eu queria agradecer pela parceria aí, e o que precisar nós vamos contar com nós. Muito obrigado. Nada. João Paulo, chega mais. Meu muito obrigado, agradeço aí quem você quiser, manda um abraço pra quem você quiser, pra sua família, pra quem você quiser, muito obrigado por você nos institucionar ali na corteira do sítio de cabeceira aqui, você é uma pessoa maravilhosa, trabalho seu, tem que tirar o chapéu pra você, não tem ninguém de chapéu, eu tinha um chapéu no do sítio de cabeceira, eu tinha um chapéu no sítio de cabeceira, parabéns para esse seu trabalho, fala o que você quiser. Obrigado pela parceria, vamos ver. Obrigado. Pessoal, quero agradecer a Walter Mildo da Fonseca, o nosso produtor, suas considerações finais. Muito belo o programa de hoje. Matéria bonita, não é, seu Walter? Sim, matéria que estava faltando no nosso... Cadáu, verdade mesmo, tem razão. Doutor, quero agradecer pela matéria de hoje aí, sendo sabadão aí, quero mandar um abraço aí para minha esposa Monique, um abraço aí para o Vitorogo, para a Maria Rosa e para o Carinho. Um abraço, um beijo. É que é cada coisa mais linda do que a outra, que eu sempre falo para vocês. Eu não cheguei nesse lugar aqui para mim ver esses negócios de rosa aqui, olha, parabéns para quem trabalha nessa área, viu? Muito bonito. Senegravista, vem comigo aqui. Agora aqui eu quero agradecer a Silvana, que vai dar um tchauzinho ali, quero agradecer a Maria Aparecida, que está lá tirando as flores lá, um abraço para você e um abraço para o Cleide também, um abraço para você também. Vamos, filho? E aqui nós vamos encerrando por aqui, nós estamos indo, levando e achando saudade. E aquela palavra que eu costumo falar para vocês, eu vou falar aqui diretamente do sítio cabeceira, numa plantação de rosa, a coisa mais linda do mundo. Aquele pintor que está pintando uma nova história em sua vida, ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Um beijo no coração. Fui! E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!